Contar a história é uma coisa Criar a história é outra O que você está fazendo, você me falou Você está sem querer Criando uma história Olha pra mim, agora dá um beijo, agora dá um sorriso Agora faz de conta que não sei o que Isso é criar a história Eu não crio, eu conto histórias As pessoas me contratam Justamente Porque eu não interfiro Eles me contratam justamente Porque eles querem a história sendo contada Pra que eles possam viver o casamento Sem se preocupar com a fotografia Assim como eles contratam garçons Que eles não querem se preocupar com Se os garçons estão servindo ou não Eles não querem se preocupar Se o pessoal da decoração Está fazendo certo ou não Eles não querem se preocupar Quando você tem um pouco mais de grana Você contrata bons profissionais Que sabem o que vão fazer Pra que você não se preocupe mais Entende? O que é uma melhor faxineira? Uma melhor faxineira É a faxineira que entra na sua casa e diz E aí, senhora? O que a senhora quer que eu faça hoje? Não, hoje você vai lavar essa roupa Você vai passar lá esse prato Você vai fazer não sei o que 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 Ou aquela faxineira que você diz Oi, bom dia, senhora Tudo bem? Deixa pra mim que eu sei o que fazer Você como uma dona dessa casa Qual das faxineiras você gostaria Qual das faxineiras você gostaria de contratar? Com certeza a segunda A segunda, né? Que você sai de casa e diz Amém, aleluia, glória a Deus Quando eu voltar em casa Está tudo certo, como eu gosto Você vai ter que pagar mais caro Pra essa faxineira Do que a outra Que você tem que mandar tudo Que você tem que fazer Aí se chega em casa A louça não está lavada Aí você diz Por que você não lavou a louça? Você não falou que era pra lavar a louça Se a louça tá suja Tem que lavar, né? Tu entende? O que eu tô tentando te dizer Com esse exemplo é Pessoas pagam mais caro Pro profissionais Nos quais eles confiam E nos quais sabem O que tem que ser feito Então saber o que é Você conseguir Trafar os momentos decisivos Sentimentos Abraços Beijos Sorrisos Gargalhadas Sem você pedir Pra que isso aconteça Na sua frente Pra você conseguir fazer isso Acontecendo naturalmente Quando você começar A fazer isso Naturalmente As pessoas vão Querer cada vez mais isso Você vai ser indicada Que estavam ali Essas outras pessoas Elas já viram você Fotografando E elas já viram Que você Que as pessoas olham Que as pessoas pedem Tudo isso Então elas acham Que pra ter boas fotos de você Elas vão fazer isso Vou te dar um exemplo É muito raro Mas às vezes acontece De eu estar fotografando Um casamento Entra os padrinhos E um casal de padrinho Para No meio do corredor Pra eu fazer a foto dele Já aconteceu com você? Já O que você faz? Eu já sei o que tem que ser feito Mas eu não fiz ainda Vamos lá Só me fala o que você faz Eu Mantenho eles parados Eu sempre faço isso Realmente Eles param Eu tiro a foto deles parados E aí cada um Próximo vai parando 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 Não A culpa é sua Não deles Você que falou Pra eles fazerem isso E na verdade Foi eu que falei mesmo Viu? Olha aí Que eu não falei Você que eu falei No começo da live Eu falei que você Pedia pra eles olharem Você acabou agora Padrinhos Ah Mas se você pede Pros padrinhos Naturalmente A gente para Só pra pensar em tudo Ó Eu vou continuar Minha teoria Ele parou ali O que que eu faço? Eu dou um sorriso De pode vir E não clico Não quero clicar Um padrinho A entrada de padrinho E duas pessoas paradas Não é entrada Elas entraram em como? Entraram deslizando Tipo o Michael Jackson? Não Eles vieram caminhando Cara Fotografa a entrada Dos padrinhos Aí tem dois casais parados Não é entrada Essas são duas Pessoas paradas ali Eu olho pra isso E penso assim Motherfucker Como eles vieram Deslizando Será que tem um tapete Tipo escada rolante Só que um tapete rolante Tem nos aeroportos, né? Você já imaginou Isso nas igrejas? Não, né? Tô brincando Só pra dar risada Ó O que que eu faço? Eu sorrio E digo Pode vindo Pode vindo Eles vêm vindo Eu venho Puf, puf, puf Clico Obrigado O segundo Às vezes para também Porque ele viu Que o primeiro parou Então ele acha Que tem que parar também Falei Pode vindo Pode vindo Sorrindo Pode vindo É porque aí Já é normal Não, mas aqui também era Mas eu não sou normal Eu sou anormal Por isso que eu também recebo Anormalmente Eu recebo mais Do que os normais Você gosta de ser normal? Eu não gosto Fata Deixa eu continuar E aí Naturalmente Eles vêm Eles vêm Eles param de parar Eles param de parar Porque eles vivem Que não é pra parar E aí o que acontece Eu converso No make-off Da noiva Chega no make-off Da noiva A noiva já sabe Que não é pra olhar pra mim Ela já sabe É pra isso que ela me contratou Mas às vezes ela olha Nervosa Falei Cara, não se preocupa comigo não Não precisa olhar pra mim não Claro pra mim não A gente tem que seguir Ali no make-off Eu estou fotografando Sem pedir pra ninguém olhar pra mim Nada Eu estou fotografando As coisas acontecendo Logo as pessoas percebem Ih, esse cara É aquele fotógrafo De foto espontânea Não precisa olhar pra ele não Ele está fotografando O tempo todo Ou seja As madrinhas já sabem isso O que que uma mulher Cara, eu não sei Eu vou resumir Mas o que que eu acredito Que acontece Pelo menos o que eu vejo Acontecer As madrinhas São as mais responsáveis Que os padrinhos Normalmente Chega todo mundo lá E eles estão tudo com medo De entrar De entrar no altar Vem que eu erro Pra direita Pra esquerda O que que a mulher Fala pra ele Jaqueta Eu vou ser padrinho Semana que vem Eu vejo a Diana fazendo isso Jaqueta E me segue Tipo assim Não para Porque eu já falei Eles já viram O meu trabalho lá Ou seja Eu começo com os noivos Se olharem pra mim Eu começo com os padrinhos Se olharem pra mim Logo Todos os convidados Do casamento Estão vendo Que ninguém Está olhando pra mim Nem a noiva Nem o noivo Nem os padrinhos Estão olhando pra mim Ninguém Eles começam a entender Que eles não é Pra olhar pra mim Que ele é um fotógrafo De foto espontânea Agora Se eles param Na entrada Se eles Voltam e meia Olham pra mim Se beijam Olha Se na saída Agora levanta a mão Agora faz isso O que os padrinhos O que os convidados Imaginam Essa fotógrafa Quer que a gente Olhe pra ela Ou seja Você está Falando Sem falar Você está Falando Sem falar Assim como Você pode ver Se você assiste Minha live Você vê que Às vezes eu fico brabo E eu não fico Eu não falo Que eu estou brabo Eu falo Que eu estou brabo Sem falar Você percebe No meu olho No jeito de É ou não é? Quando eu estou brincando Com você Às vezes eu falo Ah, estou brincando Às vezes eu não falo Que estou brincando Quando dá pra ter que Você entender Que eu estou brincando Eu nem falo Que eu estou brincando Eu não estou falando Que eu estou brincando Você percebe Ou seja O nosso corpo Fala também E quando a gente Está clicando No casamento Não sei se você sabe Tá? Mas Se você fotografa Um casamento De 100 convidados Eu vou te contar Uma coisa As 100 pessoas te viram Em algum momento Elas te viram É impossível Um fotógrafo De cada momento Não ser visto Todo mundo olha pra gente Se todo mundo Olha pra gente Eles naturalmente Percebem Qual é a nossa pegada De fotografia Tu entende? Então Por isso que eu digo Quando as pessoas Olham pra você O tempo todo A culpa é sua Você está chamando A atenção dessas pessoas Mesmo sem querer E agora Você tem que começar A pensar Em como você Faz Pra elas perceberem Que você não quer Que elas olhem pra você Isso não é do dia pra noite Tá? Vai demorar um processo Tem várias técnicas Pra isso Não seja um louco É uma técnica Que eu criei Que justamente é isso Se as pessoas Começam a olhar pra mim Eu tenho umas técnicas Que eu faço Pra as pessoas Pararem de olhar pra mim Como é que é? Se desse pra explicar Tudo em uma live A vida seria tudo Mais simples Mas não é Mas vou te dar Uma dica Eu paro na frente De alguém Eu tô clicando Essa pessoa Né? Essa pessoa Começa a olhar pra mim Eu tô com a câmera No rosto O que que eu faço? Eu não tiro A câmera do rosto E olho pra ela Eu tiro a câmera Do rosto E olho pro cara De trás Fico olhando pra ele E volto de novo E olho pro trás O cara Simplesmente Ele faz assim Ai caralho Ele não tá fotografando Ele tá fotografando O cara de trás Naquele momento Ele fica com vergonha Boa E nunca mais olha pra mim Só que eu tava fotografando Só que ele não sabe Qual a lente que eu tô Ele não sabe Que eu tô fotografando É verdade Ele acha que eu estou Fotografando aquilo Que eu estou Olhando Olhando E como essa Eu tenho muitas técnicas Muitas pequenas coisas Pra conseguir Estar ali Sem Sem mudar a história Tá? E é isso que eu queria Que você fizesse Você vai ver Que não é fácil não Mas por não ser fácil Poucos fazem E os que pouco fazem Muito colhem Naturalmente, né? Aquilo que poucos fazem A gente colhe mais também É isso que eu vou fazer 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 É isso que eu vou fazer